E agora ao vivo, o repórter Rafael Gasparotto tem informações sobre como é possível ser beneficiado com essas cisternas de produção. Rafael, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Além das cisternas, os agricultores familiares também têm acesso a assistência técnica especializada e contam com o auxílio para vender sua produção por meio de compras públicas e privadas. Para conversar mais sobre o assunto, nós estamos aqui com o coordenador de acesso a águas do Ministério do Desenvolvimento Social, Igor Arski. Coordenador, boa noite. Boa noite. Como os agricultores podem receber o benefício das cisternas do Água para Todos? Os agricultores bastam estar cadastrados no Cadastro Único de Programas Sociais, do Ministério do Desenvolvimento Social, que a entidade contratada de posse dessa lista faz reuniões comunitárias e faz a seleção e identificação dessas famílias. E como é o processo de construção dessas cisternas? Rafael, é um processo de construção em mutirão participativo. O próprio programa identifica na comunidade aqueles agricultores que vão ser treinados para construir a sua própria cisterna. São placas pré-moldadas, são confeccionadas no local, ao lado da casa da família, onde são justapostas e rebocadas. É um processo muito simples, feito participativamente. E como funciona essa assistência técnica especializada do programa? Olha, tem duas vertentes, né? A água para beber e as tecnologias de água para produção. Na tecnologia de água para produção, há toda uma capacitação para a gestão da água para a produção de alimentos. Além disso, são incentivados outros programas, articulação de outras políticas, como a compra da agricultura familiar, como assistência técnica, como luz para todos, o que faz com que esse conjunto de políticas esteja mudando a realidade no semiárido brasileiro. Qual foi o investimento do governo nesse programa? Nos últimos anos foi investido R$ 2,5 bilhões pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Dentro dessas duas ações que eu mencionei, quer dizer, cisternas para o consumo humano, a água de beber e cozinhar, e as cisternas de produção, que são cisternas maiores, de 52 mil litros, onde a água estocada é utilizada para a produção de alimentos. 130 mil de segunda água foram famílias atendidas e, da primeira água, já alcançamos a marca de 1,2 milhões de famílias. Governador, muito obrigado pela entrevista. Essas tecnologias de baixo custo se tornaram uma das principais formas de convivência no semiárido, que abrange o Nordeste e todo o Norte de Minas Gerais. Aline? Ok, Rafael Gasparotto, muito obrigada pelas suas informações ao vivo.